Fui fazer caridade e acabei me dando mal Que pena, que pena amor Todo mundo já passou por uma situação Já lemos histórias aqui de caridade Já lemos, na verdade começaram a surgir um monte de histórias de gente que fez caridade E que descaridaram dela Vamos dar uma olhada nessa história aqui Quer mandar pra gente, manda aqui no nosso e-mail Olá, casal medrado, amo assistir vocês Caracas, vejo tanta história que se parecem com a minha Que vou contar essa que foi de cair o cobre da Bonn Agora só um comentário Caracas, isso é muito carioca Essa pessoa aqui deve ser do Rio de Janeiro Ou outros estados falam caracas Que aqui a gente fala caraca, mano Ou então tem sinistro Isso é sinistro, cara Sinistro é coisa, às vezes, boa Tem sempre boa, tem sinistro que é sinistro Enfim, não vou explicar isso não No início do ano 2020, eu e meu marido fizemos alguns amigos E fizemos arrecadações para auxiliar algumas pessoas Fizemos alguns amigos não, e alguns amigos Dilexia chegou No início do ano de 2020 Eu, meu marido e alguns amigos Fizemos arrecadações para auxiliar algumas famílias que passaram por necessidades Aqui, gente, é um manual de como que uma pessoa com dilexia lê É isso daqui, ó É, tudo meio, você vê que ele leu errado, segue o baita É só um comentário, eu nunca fiz o diagnóstico, tá? Eu só acho, na verdade eu tenho que fazer Não, eu só acho Eu tenho indícios de que eu tenho dilexia Éramos em média 120 pessoas engajadas nisso Junto conseguimos mais de 500 quilos de alimentos e mil peças de roupas Fomos distribuindo para as famílias mais carentes das cidades e comunidades vizinhas Vale lembrar que é 2020 Foi um ano em que muita gente precisou de ajuda por ter ficado em casa Então assim, seguidora Parabéns, que Deus abençoe seu coração aí Bondoso Um dia, passando pelo feed do Facebook Vim uma moça que estava desesperada pedindo ajuda de roupas, calçados, alimentos para ela Para seus quatro filhos pequenos Pois seu marido havia sofrido uma situação Eu chamei ela no privado e pedi o endereço Como ainda tínhamos muitas coisas para doação Fomos eu e meu marido até a casa dela e levamos os alimentos Era equivalente a três cestas básicas e muitas roupas Me vejo nessa situação de receber roupa Lá em casa, gente, quando era pobre, bem pobre A roupa era igual a entidade Ela ia passando de corpo em corpo Meu irmão ganhava uma roupa E quando chegava uma roupa nova A roupa que estava no corpo do meu irmão passava para mim Sabia passando para mim Era assim Mas graças a Deus Depois a gente foi melhorando de vida Deu tudo certo no final Eu acho que é relativamente comum Nas famílias, pelo menos de onde eu vim Receber roupa e está tudo certo Até hoje a gente meio que doa roupa E a gente, graças a Deus, não pega mais roupa Ela comentou que estava sem a carga de gás E não podia cozinhar Olhamos para as crianças e ficamos com penas Compramos a carga de gás Na semana seguinte Ela me chamou no messenger Dizendo que sua filha pequena Estava sem fraldas e pomadas Se eu poderia ajudar Pensei, por que não? Fui à farmácia e fiz uma compra generosa De fraldas e pomadas Em 2020, acho que todo mundo Se envolveu em alguma coisa De ajudar alguém E ficava muito difícil Com a sua moral Dizer não se você podia Na semana seguinte Novamente me chamou Dizendo que a criança Estava sem leite Lá fui eu ajudar novamente E aconselhei ela A ir até o centro de ajuda Para se cadastrar Assim receberia do governo Uma cesta básica E ela disse que já havia ido Mas não conseguiu nada Uma semana depois Imagina só Ela novamente dizendo Que estava passando frio Pois não tinha cobertores E como era no inverno E aqui no sul O inverno é rigoroso mesmo Arrecadei três cobertores E dois edredões E levei para ela A gente já passou por uma situação dessa De cobertor De doar cobertor E era no sul também Imagina o frio Que deve fazer no inverno E eu achei que era carioca Por causa do caracas Então se fala caracas no sul também Olha aí No mesmo dia A mãe dela me mandou mensagem Pedindo Aí a mãe dela Já é outra Calma Outra casa Red flag No mesmo dia A mãe dela me mandou uma mensagem Pedindo uma carga de lenha Para o seu fogão de lenha Pois não tinha Na hora pensei Como assim? Não respondi a mensagem Já estava passando dos limites Na semana seguinte Novamente a moça me chamando No message Já estavam sem alimentos Perguntei para ela Se não estava trabalhando Ela disse que era difícil Encontrar o emprego Ainda mais que estávamos No início da pandem Pandem Da pandem As palavras a gente tem que cortar Não sei se sabem porquê Disse a ela Que arrumaria um emprego Para ela Pois um conhecido Estava precisando de uma mulher Para limpar a casa dele Três vezes por semana E ela não estaria na residência Durante o dia Ele não estaria Então ela podia limpar Lá tranquila Que não ia ter um estranho lá Eu li errado? Você falou ela Ela não estaria Ah e ele não estaria Na residência Durante o dia Então não teria contado Quanto que eu quis dizer Ela disse que iria Marquei tudo certo Com esse conhecido No dia em que era Para ela ir trabalhar Não foi Alegou que estava Com dores nos pés Pois andou muito No centro no dia anterior Fiquei bem brava Pois estava tentando ajudar Estava fazendo papel de trouxa Alguns dias depois Entrei em um grupo De brechós no Facebook E vi que ela havia Postado algumas das coisas Para vender E muitas das coisas Que eu havia arrecadado Para ela Fiquei mais brava ainda Comecei a olhar Todas as coisas Que ela postou para venda E estavam quase todas lá Os cobertores Os edredões As jaquetas Os sapatos Nossa dá muita frustração né Porque você tem toda Boa intenção do mundo Quer ajudar E aí você Nossa Agora eu consigo entender A pessoa doar para outra Agora colocar para vender Uma coisa que ela recebe É E ela acabou de receber né É mas eu Tipo tem outra pessoa Precisando Consegui entender doar Agora pegar e colocar Para vender na rede social Aí é falta de menoscuência Na hora enviei mensagem Para ela perguntando O porquê ela estava vendendo Tudo que eu havia arrecadado Para ela Ela disse que não serviu Era velho Ultrapassado demais Pensem como que eu fiquei É chateada Me diz que você parou de ajudar né Porque você já entendeu Que essa pessoa Na semana seguinte Ela mandou mensagem Com a cara de pau Pedindo fraldas novamente Lógico que eu não comprei Mas fui lá na casa dela Para falar umas poucas boas Chegando lá Me deparo com uma TV De 65 polegadas De 4K na sala Quanto que é uma TV De 65 polegadas? Que isso gente TV 65 polegadas Então uns 3, 4 mil Aqui ó 3 A mais barata 8 mil 8 mil não dá Mais barata Pode 4 mil 2,900 É isso gente Tá barato Vamos comprar uma Tá barato Vamos comprar uma Olha Tô imaginando ela chegando Pro advogado Eu ganhei Eu ganhei isso de doação Eu quero processar ela Quero processar ela Disse a ela que poderia fazer o que quiser Porque provas eu tinha contra ela Prova do que gente? Começou Até mesmo tentei arrumar um emprego pra ela E ela não quis E ela com a maior cara de pau Disse que não estava passando fome Pra ter que limpar banheiro de estranhos Eita Tem assim Aí gente Aí é complicado É complicado Olha tem disso Tem aquela pessoa que é pobrinha Mas que é folgada É um espírito meio estranho Na minha experiência é a minoria Eu encontrei Eu já encontrei mais gente com dinheiro folgado Do que pobrinho Mas olha Que raiva que dá desse tipo de gente Que só quer se aproveitar né Exatamente Quer trabalhar Não quer correr atrás da vida Como todo mundo faz Pra melhorar E fica ali só dependendo dos outros Passando a perna Ainda me ameaçou Dizendo que iria chamar a polícia Pra me tirar de dentro do terreno dela Pois quem chamou a polícia Fui eu Resumindo Ela fez um boletim de ocorrência contra mim Dizendo que eu tentei contra ela E eu fiz um boletim de ocorrência contra ela Por ser golpista Depois disso vi várias postagens dela Pedindo ajuda no Facebook E com o dedo mais que nervoso Cometei em todos Que ela era golpista Ela me bloqueou E eu estou aqui contando tudo isso Sentindo a mesma raiva Ransódio E sentindo aquele dia Beijos Não precisa Olha só O universo Eu acredito mais que o Suellen O universo vai devolver Calma, calma Coração Acalma o coração E acalma seus dedos O universo devolve O universo devolve É muito complicado Hoje em dia você vê muita gente na internet Se aproveitando A gente mesmo Recebe muita mensagem De gente pedindo ajuda E infelizmente Por conta dessas coisas É difícil você acreditar Se você não está vendo Se você não sabe Está perto Então assim É muito complicado Tem que ter cuidado Que tem muita gente dando golpe Eu já fui essa pessoa Que começou a ajudar Começou a ajudar Quando você vê Você está numa situação Onde você está constrangido De dizer não É a pessoa Se torna um perseguidor ainda Aí você tem que aprender A reorganizar Seu sistema de valores E dizer Ajuda quem está perto Você vê a situação Eu não curo todos os problemas Eu não sou a solução Para o mundo Eu consigo resolver pontualmente E é isso Nossa me lembrou De umas situações aqui Que o ranço que ela sentiu No final da história Eu senti aqui também Agora É complicado E é isso gente Beijo para vocês Até o próximo vídeo Tchau Tchau